Olá pessoal gravando mais esse vídeo aqui é como limpar o motor motorzinho trifásico de baixa rotação no cv meio e vamos fazer a parte da limpeza não do cálculo tá só limpeza vinha você proceder na hora da limpeza é simples e fácil a gente pode reutilizar esse escape como eles vão ficar o motor abriu o pulo entre espira só levantar aqui também para tirar o papel é um simples fácil motorzinho 223 180 então não tem muito erro tá fechamento dele também simples motorzinho padrão levantando aqui só para a gente tirar no peço a gente vai fazer uma calhadeira afiada mas se encaixou se apoia na base do estator e aí você apoia ao mesmo tempo segura com a mão por dentro assim ó e apoia quando você bater o motor não vai sair andando e aí 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 e ficou apoiar bem a tradeira para não cortar carcaça também e também na limpeza tem que ter muito cuidado você acaba danificando também a hora de colocar a noção de como você vai cortar você vai bater você pode movimentando também que ela vai andando na carcaça não danifica também se você colocou numa posição e leva ela todo o tempo no sentido só ou você não corta por igual ou você acaba cortando a carcaça e aí você olha não consegue desvalorizar porque aqui é movimento da mão vai levando assim e vou batendo então tomar muito cuidado Não quer dizer que se cortar não vai pressar, vai, mas isso é para manter sempre originalzinha. Assim é pessoal, aqui ó, eu dei uma falhadinha aqui para ver como ficaria, se você não apoiar bem, ele não chega a cortar todos, no caso quando você manuseia a talhadeira certinha, ele corta certinho, aqui eu fiz um propósito para poder dar a melhor para você ver como é que fica. Aí depois você vem aqui, só. Então, vamos lá. Vamos ver como é que fica, tá vendo? Aqui a gente dá uma falhadinha, para ver se ela folga mais, tá? A gente vê, aqui por cima também, ó. Você vê, ó. Vai ser fácil para sair, ó. Fogou dentro. Então, eu vou tirar aqui para mostrar para vocês como é que seria mais fácil. Se eu for puxar aquela, levantar o conjunto todinho, ela vai sair facinho. Mas eu quero mostrar para vocês como é a forma, no caso aqui, tirar, ocasiões que fica bastante duro para tirar. Essa é uma exceção. Essa é uma exceção, o motorzinho, o motorzinho para limpar, folgado dentro, motor cheiro. Aí aqui, ó. O espaço, você vai, com a chave de fenda, colocar, ó. Fazer uma alavanca, ó. No caso aqui, você pode ver que aqui ele é fácil para sair. No caso, você vai pegar um picacho, ó. E você dá um giro e puxar. Assim. No caso, eu vou tirar o cálculo e contar quantos espiros tem aqui, que é a quantidade de fio. Chama-me de espiro. E no cabo, veria quantos fios sai no cabo. Vamos ver qual é a ligação. Se sai, se está em sério ou paralelo. Mas essa não é uma ocasião, por enquanto. É só parte da limpeza, tá? Aqui, ó. Então, eu faço para sair, ó. Qual é a ligação? Com a mão, a gente consegue tirar. Mas vamos lá. Vamos lá. E aqui. Vem aqui, ó. Vou tirar tudo, ó. Vou tirar tudo, ó. Ó. Eu vou tirar tudo, ó. Nesse caso aqui, pessoal um motorzinho falgado, um bom passinho par, um motorzinho lazio, então você consegue tirar ele facinho, com a mão, tem muito esforço, no caso, quando ele é um motor que está um pouco duro tirar, você vai tirar de um por um, para não danificar a ranhoura, porque na hora que você for colocar novamente, pode dar o seu trabalho. Aí aqui você vem fazer a alavanca, a alavanquinha, dois lados, aí você pega o alicate, dá uma dobrada de lado e tira. Limpinho. Aqui você pega uma faquinha. E aí que a gente consegue tirar a ranhoura, os isolantes, para não colocar outro novo. E aí que a gente vai encaixando e saltando. Vai ter ocasião que esse aqui vai ter um trabalhão para tirar, viu? Trabalhão. Esse contorno está excelente para tirar. Coloca de lado assim, ó. Vai colocar uma faca, uma faca ou outro instrumento que você achar melhor, no caso eu trabalho com uma faca, né? Para poder limpar. Aqui. Nesse caso aqui, ele é bom você usar um alicate, que esse aqui não chupa muita conta dos dedos. Um alicate de bico. Você vai só... Tá aí pessoal, os motores cortados. Já preparado para receber os isolantes e para rebobinar. Essa é a forma de preparar. Tá aí, viu? Vamos limpar o motor. Se gostou, deixa que ele joga pra gente, compartilha o vídeo. Beleza? Até o próximo.